O que você acha dessa parada de cancelamento? Rapaz, eu penso, cada dia mais eu vou aprendendo com isso. Quem somos nós para julgar os outros? Porque é bíblico, né? Você, Jesus, Deus, fala que a gente vai nos pesar com o mesmo peso que nós pesamos os outros, né? É a mesma balança. O peso que eu, o julgo que eu te dou é o julgo que eu vou ser julgado. Então, eu não tenho que julgar. Eu tenho que entender. Nem Deus, nem Jesus nos julga, né? Nós fazemos merda todo dia, o dia inteiro. E a gente conversa com ele, ele nos perdoa, né? Quando a gente se arrepende. Por que que a gente... Quem somos nós para apontar o dedo para o outro? Falar, você não presta, você não vai dar em nada, você não... Eu tenho aprendido, já errei muito na minha vida em quesito de julgar os outros. E acredito que ainda vou continuar errando, mesmo que involuntariamente. Mas quando eu percebo que eu estou falhando, eu gosto que as pessoas me chamam a atenção de uma forma inteligente, né? Converso muito com as pessoas mais próximas a mim e troco muita ideia. Tipo, se eu vejo... Se eu faço um comentário errado e alguém me corrija, eu sei ouvir falar, por verdade... Uma forma construtiva, né? Pô, verdade, eu... Nada a ver essa minha ideia aqui, né? Tipo, parar de julgar as pessoas. Eu falo por mim mesma. Eu não tenho que julgar ninguém. Eu não gosto que me julga. Parar de fazer para o outro aquilo que a gente não quer para a gente. Eu vi que você pronunciou lá o caso do Ives lá. Então, eu não julgo ninguém, sabe? Eu acho que não existe justificativa para agressão. E não é só do homem contra a mulher, mas também da mulher contra o homem. Tem que existir o respeito entre o ser humano.